Olá, Rafael Araújo da Argos Defense, eu estou aqui hoje para falar para você sobre o Team Elite Argos, um programa de treinamento criado com um pioneirismo nesse cenário da capacitação com as armas de fogo para atender uma demanda antiga. Imagine você que possui a sua arma de fogo, será que você faz 5 cursos por ano? Quanto você investiria para fazer 5 cursos por ano? Será que você é uma pessoa que treina menos, faz 2 cursos por ano? Será que você faz 2 cursos? Será que você faz só 1? Ou será que você não faz nenhuma capacitação com arma de fogo achando que só em possuir essa arma você está protegido? Você está enganado. A sua ida ao clube, os 50 disparos que você faz no mesmo alvo estático, ele não significa um treino, a não ser que seja orientado. Mas aí nós temos agora uma solução para o seu problema. Nós elaboramos esse projeto que visa atender justamente essa demanda, essa necessidade de continuidade do treinamento. Nós desenvolvemos um projeto onde você sabe de janeiro a dezembro qual o dia, qual a hora e a temática que irá treinar. Nós construímos nesse programa, nesse projeto, uma interligação entre as temáticas de forma que você vai treinar o cenário do combate partindo de um porto velado, o cenário do combate veicular, o cenário da defesa residencial, da baixa luminosidade, do APH de combate, das dinâmicas da operação com pistola, entre outras. Imagine que você ficaria escolhendo o curso que iria fazer e nesse escolher o curso você passa muito tempo. Se você faz dois cursos você tem esse período entre cursos e após o último curso, um período onde você não treina e por não treinar toda aquela carga de conhecimento que você recebeu e o investimento financeiro e de tempo que você fez são desperdiçados. E aí é onde entra essa questão da continuidade. Com esse programa você treina todo mês temáticas interligadas. Eu vou lhe passar três motivos para você aderir a esse programa. Vamos lá. A regularidade nos treinamentos é fundamental. Já falamos da continuidade. Essa continuidade faz com que você revisite memórias, que você requisite habilidades e que você vá fazer o exercício variando essas habilidades. Então essa continuidade é fundamental. O investimento é semelhante a dois cursos, três cursos por ano. Às vezes, dependendo do local onde você faz o curso, o investimento é inferior. Acredite, tem curso que você vai fazer que vai ser muito mais caro, expendioso do que investir nesse programa que te dá essa continuidade. E as atividades, as temáticas, elas são atualizadas, didáticas, que simulam a realidade do emprego da arma de fogo em vários cenários. Vamos passar mais algumas vantagens para que vocês tenham ideia do tanto de benefícios que vocês vão ter acesso. Acesso às aulas e treinamentos com conteúdo didático, personalizado e diferenciado. Então vamos lá. Todo mês, você vai ter um encontro online, ao vivo, onde você vai poder interagir e tirar suas dúvidas sobre a temática. Como falamos, você já sabe qual é o dia, a hora e a temática que irá treinar. Em novembro, em dezembro, você já é avisado no início, quando você faz a adesão do programa. Um roteiro planejado e treinamento complementar. Nós falamos de continuidade, mas olha, você tem esse encontro online, você tem o encontro presencial e nesse intervalo de tempo dentro do mês, você recebe das nossas mãos um plano de treinamento complementar. Ou seja, a habilidade que você treinou, ela pode ser contextualizada na sua casa, no seu clube, no seu local de trabalho, aonde quer que seja. Você vai receber, imprimir, seguir as orientações e dar continuidade sozinho, ou se precisar, se tiver alguma dúvida, manter contato através dos professores envolvidos nessa capacitação. Descontos em eventos organizados pela Argos de Defensa. Além da capacitação, qualquer curso ou evento que a empresa realize, você tem o acesso de forma diferenciada. Não só você, você e um convidado, na mesma condição, com desconto diferenciado. E mais, você ainda tem prioridade sobre a inscrição frente às demais pessoas. Então, se você só tem 20 vagas e você é integrante do time Elite Argos, então você vai estar sendo priorizado nesse momento. É uma forma de reconhecer quem nos confiou o investimento e a sua capacitação, a sua proteção, a sua defesa, a defesa da sua família. Acesso à munição, normalmente fazemos com valor diferenciado. Então, o recurso logístico da munição é uma coisa que, no cenário nacional, ele fica meio instável. E a gente tem essa reserva para que não falte, justamente para que você não seja prejudicado. Direito a convidados, mais uma vez, qualquer evento que seja, da Argos, você vai levar o seu convidado com esse desconto. E, mais uma vez, a oportunidade de estar com essa continuidade, essa atualização o tempo inteiro, estando atualizado, seja pelos treinamentos, seja pela comunicação com a equipe de professores ou os demais alunos. Imagine que você, por exemplo, no mês de junho, uma vez que você já recebeu todo o cronograma de atividades, as datas, os calendários, imagine que no mês de junho você vai viajar e é coincidentemente naquela data daquele encontro. Você não vai perder, porque nós iremos repor, de alguma forma, em algum outro treinamento, essa quantidade de conhecimento que você receberia no nosso encontro. Então, você não perde, você não é prejudicado nisso aqui. No acesso online, as aulas ficam gravadas, você acessa o local e assiste de onde estiver, a hora que quiser, como quiser. O login é seu. Todos os workshops, eles são interligados e com um nível de realidade muito grande. E, quando a gente fala nível de realidade, não significa dizer que é algo que é inventado, algo que é, além do que é previsível dentro de um cenário de emprego da arma de fogo, num cenário de combate, por exemplo. Então, a logística destinada ao treinamento, ela é muito bacana. As barricadas, o ambiente veicular com os carros, a defesa residencial com a estrutura de uma casa, a baixa luminosidade juntando a casa, juntando as lanternas, enfim, todos esses workshops presenciais, eles são revestidos de uma atenção e de uma logística que favorece uma fidelidade, logística, uma fidelidade psicológica ao cenário que você está se capacitando. E, obviamente, que além de tudo isso, você ainda recebe desconto nas compras junto à loja da nossa empresa. Vamos avançando. Só para que vocês tenham ideia, estamos em fevereiro, janeiro, era previsto um encontro online e um encontro teórico. Nós fizemos dois encontros já presenciais. Então, fizemos um para repor o encontro onde as pessoas que chegaram um pouco depois da inscrição perderam. E, em fevereiro, nós também já fizemos dois encontros para beneficiar quem, por algum motivo, perdeu, não estava disponível naquela data. Então, no primeiro nosso encontro online, nós falamos da construção do treinamento. Ou seja, nós já orientamos, tecnicamente, como você deve treinar, esteja com a nossa companhia ou sozinho. E aí, desenvolvemos a dinâmica do operador de pistola, aquela parte mais básica, fundamental. Mas, imagine, você ir para o instante treinar fundamento, tem gente que acha um absurdo perder tempo treinando fundamento. Na verdade, nós fizemos um workshop onde cada fundamento do tiro teve dois exercícios. Imagina, como é que se faz um exercício de respiração? Os nossos alunos fizeram. E eles hoje sabem qual é a forma correta de respirar, de acordo com cada realidade. Fevereiro, desenvolvimento das habilidades motoras. Nós entramos com a dinâmica um pouco mais acalorada, apimentada, sobre a pistola de combate. Então, entra o deslocamento, já entrou barricada. E aí, nós fizemos uma ponte. Entramos com a oportunidade de treinar um cenário veicular. Um plus, um brinde para o nosso aluno. E ele foi contemplado. Treinamos. Tudo que vimos ali no pistola de combate, posições, técnicas de engajamento, transições de alvo. Nós jogamos para o cenário veicular e eles participaram. Mas, olha agora, março, defesa residencial. Então, e aí, no dia 10 de março, um encontro online sobre, ao vivo, sobre defesa residencial. E no dia 12 de março, a dinâmica de combate e edificações. Vamos para abril. Psicologia e fisiologia do combate. Um encontro online onde você pode interagir mais uma vez, tirar suas dúvidas. E, caso alguma dúvida persista, tem contato direto com a equipe de professores. No dia 23 de abril, treinamos a parte teórica. Agora, vamos para a parte prática. Porte e combate velado. Maio. Dinâmicas de combate e tiro em movimento. Iremos abordar a fundamentação técnica, teórica, de tudo isso que está acontecendo. E aí, nós vamos para um workshop que vai envolver dinâmicas de combate, barricada, tiro em movimento e force on force. Ou seja, realidade simulada. Nós criaremos cenários onde os alunos, com toda a segurança e proteção, EPI, que for necessário, irão participar desses cenários, interagindo entre eles. Em junho, atendimento para o hospitalar de combate. E na parte prática, dinâmicas de APH e tiro de combate. Vamos mesclar o APH com as técnicas de tiro, tá? Julho, confrontos armados. Temos um combate veicular, mais uma edição. Agosto, aspectos técnicos da baixa luminosidade, uma coisa que quase ninguém treina. Nós treinaremos o tiro na baixa luminosidade. Setembro, balística terminal. Vamos pegar o cenário da balística e desenvolver em várias frentes. Teremos um workshop sobre balística terminal e disparos indiretos. Técnicas de tiro indireto, outra coisa que quase ninguém treina, tá? Se você quer saber mais detalhes, tem que vir treinar conosco. Outubro, combate em ambiente confinado. Então, vamos para a parte prática, dinâmica. Nas edificações, novembro, psicologia e fisiologia de combate. Há a questão do porte combate velado novamente. E em dezembro, mais um episódio de APH e técnicas de tiro envolvendo esse cenário. Se vocês observaram, nós temos uma construção no primeiro semestre e nós temos uma construção no segundo semestre muito semelhante para que quem participou no primeiro semestre possa agora dinamizar um pouco mais, uma vez que não há prejuízo nessa capacitação e a gente consiga aprofundar. Ao passo que quem perdeu de alguma forma o treinamento do primeiro semestre, tem a capacidade agora de rever o conteúdo ou ver pela primeira vez, se for o caso da perda, e não passar batido naquela temática. Ali nós fazemos, devido à equipe de professores envolvidos, fazemos ali aquele resgate daquelas informações, construímos a aprendizagem junto com o aluno e aí conseguimos agora colocar em prática de forma nivelada todo mundo junto. Ok? Então, mais uma vez, falamos das vantagens, dos benefícios, falamos da principal vantagem que é a continuidade no treinamento. Eu ligo novamente, você que possui arma de fogo e não faz nenhum curso por ano, mas todo sábado está no stand, você está treinando, mas de forma equivocada. Você está investindo um dinheiro, tirando o seu tempo, onde você poderia potencializar os seus resultados. Venha para o time Elite Argos.